O que a gente vai fazer agora? Vou dar uma refatorada no nosso projeto, tem muita coisa que a gente está repetindo o código aqui, a gente não deve repetir o código, pelo menos repetir o mínimo possível, exatamente a gente vai fazer a partir de agora. Vamos começar aqui, deixa eu só fazer um commit da última aula, para o nosso search users. Ela não era search, era filter, mas enfim. Vamos começar aqui pelo nosso formulário, observe aqui o nosso formulário de user, então o nosso create e o edit, a gente está repetindo isso daqui, e repetindo isso daqui também. Então o que a gente pode fazer para não repetir isso? Isso daqui eu posso jogar para dentro de um component, de forma que eu posso aproveitar esses alerts aqui em vários lugares, que é a melhor estratégia possível. E isso daqui eu posso criar uma parte específica, já que eu vou utilizar apenas aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro de users, vou criar um novo arquivo, um novo diretório, chamado partials. E dentro dele, eu vou colocar tudo que eu posso reaproveitar dentro do meu módulo de user, no caso é o form. Se eu pudesse aproveitar isso em outras partes do nosso projeto, aí eu utilizaria aqui dentro, jogaria dentro de views mesmo, e criaria component e se reutilizaria. Que é o que a gente vai fazer para os nossos errors aqui. Beleza, então agora eu pego esse formulário aqui, até o srf. Então eu dou um ctrl x aqui. Jogo para cá. Legal. Legal. Eu também poderia jogar para lá, não tem problema, esses erros que ficam dentro do formulário, não mudaria nada para a gente, mas eu vou mostrar para a gente trabalhar com components, para a gente ter estratégias diferentes. E agora o que a gente faz? Eu vou dar o include. Então eu faço o include. Onde eles dirigiram o include. E no includes aqui eu vou passar exatamente qual é o path, onde está o nosso forms. Então tem que passar desde o path, desde o views aqui, a parte do views. Então passa users, dentro de, está dentro do diretor users, dentro de partials, com o nome de form. Perfeito. Deixa eu ver aqui agora o nosso editar, vamos ver se tem um erro, não tem erro. É importante você fazer um erro aqui só para você ver nas mensagens de erro, façam formas. Esse cara não existe. Vou falar, viu? É muito claro. Not found. View não encontrada. Ainda te pergunto, você tem certeza disso, viu? É muito na cara do erro aqui. Então eu já fiz isso. Veja que já deu uma enxugada aqui nesse cara. Vem aqui no nosso create. E eu passo aqui também. Porém aqui o create mudou algumas coisinhas. A gente vai trabalhar nisso. Volta aqui, atualizo. Está ok. Vou vir agora no nosso create. O create está falando que não existe o variable user. Realmente não existe. A gente vai verificar isso agora. Então veja. O variable user não existe. No nosso create. Existe apenas no nosso edit. Então aqui, o que a gente faz? Você vem aqui. Essa diretiva aqui de impressão. Ela te permite você fazer um if. Mas eu posso utilizar o próprio if internário aqui do... O if do próprio PHP. Então verifica. Se existe user. Beleza? Passa user. Caso contrário. Utiliza yote. E eu pego aqui o name. Apenas isso. O mesmo para e-mail. Podia passar apenas um assim. Que já é do próprio diretivo. Old e-mail. Atualizo. Está ok. Então se eu coloco uma coisa que eu vejo que vai persistir da mesma forma. Está legal. Isso eu vejo no nosso editar. Está da mesma forma. Está funcionando certinho. Então veja que a gente centralizou com a mesma forma tudo que é referente ao formulário do usuário. Ou seja, de edição e cadastro. Maravilha. O botãozinho que eu deixei com o nome genérico. Mas se você quisesse deixar aqui um nome específico para cada um. Aí você jogaria o botão dentro do próprio de cada um. Agora aqui eu escrevo jogado dentro de um component. Vou jogar aqui dentro de... Eu já criei um component específico. Eu tenho como você trabalhar com components no Blade. Mas eu vou fazer exatamente como a gente fez aqui. Um include. Chamar de components mesmo. Então o que eu faço? Tudo que você pode reutilizar em vários lugares. Você joga aqui dentro da própria raiz de views. Aí se tivesse speeddown de mim. Insights e por aí demais. Aí você podia jogar. Subdivididos também. Vou colocar aqui um new folder. Chamado includes. Tudo que eu posso incluir. Includes. Com o nome de, por exemplo. Alerts. Na verdade. Validation. Chamar de validation. Validation for. Perfeito. Ok. Vou um ctrl x nisso. Jogo pra cá. E aqui eu só faço um include dele. Então eu faço um include. Onde que ele está? Está dentro de includes. 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 Com nome. Deixa eu dar um ctrl. Um f2. Pra pegar o nome certinho. Só isso. Veja que está bem chuto agora. E aqui no edit. Faça a mesma coisa. Pra testar. Manda enviar aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui no cadastrar. Eu venho aqui no cadastrar. Opa. Include. Validation. Os forms. Não encontrou. Eu coloquei o ponto blade. Não preciso do ponto blade. Aqui está errado. E aqui também. Aqui no crate. Se eu mando enviar aqui. Veja que continua funcionando da mesma forma. Então a gente está reaproveitando. Ou seja. A gente está duplicando menos código ainda. E centralizou. O que tinha que centralizar. Isso que é importante. Depois. Quando a gente for aplicar. Por exemplo. Utilização. Está mais fácil. Porque eu aplico em um único lugar. Ok. O que mais a gente pode melhorar. Vamos lá para o nosso user controller. Eu já expliquei sobre o conceito de DI. De certa forma. Mas o que a gente pode fazer. Veja que todo lugar que eu estou fazendo user. 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 Então o que a gente pode fazer. Algo bem comum. Você cria um construtor. E aqui no construtor. A gente injeta o nosso user. Podia ser o repositório. Se a gente vai trabalhar com o repositório. No caso não ainda. Porque eu não quero as coisas. Então eu injeto user. Como eu disse. Quando você faz isso daqui. É a mesma coisa que eu estou fazendo user. Segue no user. É a mesma coisa. Vou jogar isso aqui para uma variável. Chamada model. Então eu pego o nosso user. Exatamente isso aqui. Então o nosso model tem a instância de user. E agora. Ao invés de fazer isso aqui. Dessa forma. Vou dar um ctrl D. Eu digo assim. Eu faço model. Fica mais enxuto. Dessa forma. Perfeito. Então eu já melhorei esse ponto também. Esse é um ponto muito comum. Legal. O que a gente pode melhorar. Veja que a gente está usando o carrier. Aqui no nosso controller. Como eu disse. Carriers não devem ficar no controller. De forma alguma. Por mais simples que sejam. Se for muito simples. Ok. Mas. Evita. Essa aqui por exemplo. Já tem um nível de complexidade um pouquinho maior. Então o que a gente pode fazer. Como a gente não está trabalhando o repository. Nem pretendo por enquanto. Porque eu tenho custo de repositor lá na cada. Vou criar aqui. Trabalhar com o fete model mesmo. Um método público. Chamar por exemplo get. Podia chamar de get users. Mas fica redundante. Já que está dentro de users. Chamar de get all. Ou simplesmente get. Não. Porque a gente já tem esse get no próprio eloquente. Tem que colocar. Chamar de get users mesmo. Fica um pouquinho dundante. Fazer o que. Aqui eu recebi o nosso search. Aqui ele pode ser por default. Vou especificar que esse cara é um tipo string. É importante trabalhar com tipagem do PHP. Já que o PHP a partir da versão 7 permite isso. Com users. Estou passando aqui o nosso search. Aqui ele pode ser. Fazio. Seja o valor do fete vazio. Legal. Então nós já temos o nosso get use. O que é que eu faço aqui? Agora eu dou um ctrl x nisso daqui. Na carry em especifico. Ctrl x. Traga ela para cá. Amazendo a variar chamada users. E eu podia usar return também direto. Aqui a gente não tem this model. Eu sento aí simplesmente this. Que faz referência ao próprio model em si. Legal. Estou passando para aqui o nosso próprio search. Perfeito. Get users. Beleza. Então o nosso método ali que vai filtrar pelo usuário já está pronto. Agora eu faço this. Model. Get users. Que é o método que a gente acabou de criar. E eu preciso passar para lá o nosso search. Posso passar para lá o nosso search. Então eu vou abusar do PHP 8. Adoro trabalhar com parâmetros nomeados. Então eu passo. Vou passar para o nosso parâmetro search. Aqui eu pego o nosso request search. Então eu faço assim. Request. Get. Search. Ou. Vazio. Perfeito. Vou jogar para dentro de baixo. E está aí. Vou jogar para dentro de baixo também. Para ficar bem visível. Passar para o nosso parâmetro search. Lá do nosso get users. O nosso search. Ou seja. A palavra de pesquisa. Vai mudar alguma coisa? Nada. Se eu voltar aqui para a listagem dos usuários. Estou aqui na listagem dos usuários. Mudou nada. Se eu pesquisar aqui. Continua funcionando da mesma forma. Nos nossos filtros. Opa. Vou ir aqui. Get users. Realmente. Ah. Precisa de string. E eu passei um null. Importante ver isso. Error no limite 2. Não sei usar controle. Porque aqui eu estou passando um null. O que a gente pode fazer? Vou pegar o nosso search mesmo. O que é que acontece? Lá nesse nosso parâmetro search. Ele espera apenas uma string. Eu podia fazer assim. Eu utilizava o próprio PHP 8. Falar. Eu posso passar string. Opa. Ou. Null. Não permitiria. Eu podia deixar que o valor está default null. Já mataria esse erro. Não tem problema. Foi funcionar da mesma forma. Podia até deixar a implementação do jeito que está aqui antes. Eu posso deixar assim também search. Se o valor for igual a null. Vai estar no string vazio. Dá na mesma. A gente resolveu aqui. Vou deixar dessas duas formas. A gente resolveu o problema das duas formas possíveis. Volta aqui atualizo. Está normal. Vou filtrar de novo para ver se está filtrando. Continua filtrando. Então veja aqui que o PHP 8. Ele é realmente incrível. Foi para outro nível. Nem sei como sobreviver até o sem ele. Enfim. Deixa eu ver o que mais a gente pode refatorar aqui. Clica ok. Esse por exemplo. Esse nosso store aqui. Está simples. Mas se você quiser por exemplo. Jogar tudo isso. Manda esse request. Lá para o nosso formulário. Lá para o nosso. Um criou um método aqui. Store user. E joga isso para lá. Pode jogar também. Aqui é importante que você saber. Que tem essas possibilidades. Aqui ficou um pouco maior. Porque foi por questões didáticas mesmo. Aqui. O restante está ok. O mesmo aqui para o update. Se você quiser criar lá um método. Num model chamado update user. Joga para lá aqui. Esse data. Pode fazer também. E joga essa lógica toda para lá. O destroyer é bem simples. Não precisa. O restante aqui está bem ok. Está bem tranquilo. A gente dá uma refatorada aqui. O nosso controller. Ele está bem simples. Assim como tem que ser. Não tem lógica nele. A não ser que o nosso store. E o nosso update. Mas. Se você quiser jogar isso lá para o model. Como eu já disse. Você pode. Enfim. A gente dá uma boa refatorada aqui. E agora o nosso clube de usuários. Eu posso dizer que ele está pronto. Pelo menos. Em questões funcionais. E depois tem questões de design. De UI. E o X. E o X. Que a gente vai trabalhar depois. Mas no geral está bem legal. É isso aí. E bora para a próxima aula. E aí. E aí.